A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 18 versículo 21 ao capítulo 19 versículo 1. Naquele tempo Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que ele devia apenas cem moedas. Ele o agarrou e começou a sufocar-o, dizendo, paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e disse, empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti. O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que apagasse toda a sua dívida. É assim que o meu pai que está nos céus fará convosco se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Nós terminamos com o texto que acabamos de ouvir hoje, a leitura e a meditação nesses dias do chamado sermão da igreja ou da comunidade. São as normas para a vivência cristã. A valorização da criança, das pessoas mais simples, a oração em comum, a presença de Jesus entre aqueles que se reúnem em seu nome, a reconciliação, o perdão, que aliás tem uma insistência da parte de Jesus. Quantas vezes devo perdoar? Setenta vezes, sete vezes. E aqui, ele estabelece uma ligação profunda entre o céu e a terra. O céu e a terra estão ligados quando nós somos capazes de espalhar o perdão e o céu se abre para oferecermos também este perdão. É compromisso de cada um de nós. É forma de viver o Evangelho que acabamos de ouvir, espalhar o perdão e a reconciliação. Ser capazes de ir ao encontro das fraquezas das pessoas, que não são pequenas e tantas vezes são constantes e a nós cabe a responsabilidade de espalhar esse perdão, testemunhá-lo corajosamente. Tantas vezes indo ao encontro dos próprios sentimentos que poderiam levar-nos a ter reações negativas e pesadas diante das pessoas. É palavra de vida eterna. Entendida